Fala, galera! Bem-vindos ao outro almoçadelo! Tô animado pra esse vídeo. Esse vídeo eu quero saber uns dotes de casais. Eu vou perguntar, eu e Lelys, vocês falam sim ou não. Se já rolou com o casal. É, e aí vocês falam o que vocês acham. Tá. Primeira coisa. Usar a escova de dente um do outro. Sim. Já. Ela falou no outro vídeo que ela foi viajar e esqueceu. Achei no mojo. Pra Porto de Galinha. É. Eu já fiz isso também, posso falar? Eu achei muito, mas eu já fiz. Eu coloco na água quente, quando eu esqueço, tô com algum amigo, alguém que eu precise, eu coloco na água quente, aí deixar a água quente sair. Eu não escovo dente no banho. Vocês só escovo? Eu só escovo no banho. Só no banho, você também? Você também, Letícia? Eu também. Troquei senha de rede social. Ahn, trocar o Instagram dos dois? Senha, você sabe a senha dele? Sabe a tua senha? Acho que sabe. Logado. Logado? Sim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí você tem o dele então, Fran? Tenho ele. Se alguma mulher mandar mensagem, responde. Eu bloqueio. Deixa nem ele ver. Fica brava quando manda nudes. Nossa. Ela fica brava quando manda nudes, Fran? Muito. As meninas são assanhadas? Eu imagino. É peito. E as vezes ela fica brava comigo, você não entende. Não, porque você abre, você sai e tem foco. Mas como é que eu vou adivinhar? Gente, próxima. Ficaram um dia sem se falar depois de uma briga? Já. Já. Sempre, né? Teve uma crise de ciúmes e depois pediu desculpa por ter exagerado. Já. Ficou desconfiado de algo mesmo? A pessoa esclarecendo uma situação? Ficou capuguinha atrás da orelha, né? Ah, vem tudo aí, ó. Você fica, Fran? Eu fico desconfiada. Ficaram no banheiro conversando enquanto o outro fazia o número 2? Já. Ele faz na minha frente, eu não consigo. Já. Você faz o número 2 de dólar? Ah, né? Eu conversando, eu faço no Dona Tise também. O tempo inteiro. Ele só me chama pra isso. Quando ele me chama, eu sei que ele faz o número 2. O Matheus? Uma pensadeza é legal. Ele pegando uma gravação, ele vai pegar na minha frente. Mandou nude surpresa ou mensagens com sacanagem pra suspender a pessoa? Vocês são de trocar nude, gente? Já. Sacanagem. E Lúcia também? É. Eu gosto da gente. Sacanagem. Sacanagem. Mentiu pra ele só pra não brigarem ou pra agradar em algo. Ah, é óbvio que já. Nunca peguei ela, eu confesso. Ah, eu já. Ui, o que mais eu escuto. Ele para? Claro. É só amiga. Gente, eu posso fazer uma amanaque de homem, porque todos os exemplos que eu dou, ela concorda. Eu sou muito sábia. Como assim a Letícia? Porque todos os exemplos que eu dou, ela fala, ih, ele já, ih, ele já. Fez uma declaração amorosa, uma surpresa romântica. Já mandaram carro um pro outro? Deus me fez. Sabe aquele carro do sol? Não. Ah, eu queria. Ah, eu queria. E é caro, viu? Eu pesquisei pra jogar com o Fernando. Viu? É caríssimo, tá? É um 600 reais pra você fazer a pessoa passar vergonha. Mentira. Eu não ia gostar, não, gente. Eu ia gostar. Ah, eu ia gostar. Não, mas já fizeram declaração? O outro? Declaração de amor? É. Não. Nem surpresa romântica? Surpresa ela já fez no meu aniversário. O quê? Uma festa. Os balão lá, um quarto. Presente. Presente. Eu já sabia, né? Eu sou mais romântica, né? Ah, claro, né? Next! Esperou o momento certo de uma briga pra jogar as coisas na cara do outro? Com certeza. Ah, claro. Todo mundo faz isso, né? Eu já criei briga pra jogar na cara. Ah, eu adoro às vezes criar uma confusãozinha. Eu também. Só pra falar. Às vezes tu acorda. Ah, hoje vai ter. Não. Eu sou assim também, Fran. Eu lembrei de uma coisa. Conta. Fala aí. Não. É da gente. É da gente. É da suposição. Vai, Letícia. É da suposição. Vai, Letícia. Não, eu te arrependeu de ter comprado ou feito algum pra outro. De ter comprado e falado. Ah, eu dei aquele tênis pra ele lá e esse filho da mãe tá curtindo foto de mulher que arrependimento. Não, ele arrependeu de ter gastado ontem 10 mil. Mas não foi um pro outro. Foi pra ele. Não, foi isso. Pra mim, nada. Pros outros. É, pros outros. A menina vai beijar. Ai, meu céu. É, ó. Ô, Brisola, você tem que... Gente, vocês não respondem. É? O Brisola tá muito lesado de ontem. Porque essas coisas vocês têm que lembrar na memória. Tipo, não é a coisa que vocês contam com o outro. Não, mas eu não viagem não. Brigado durante uma viagem ou um dia que deveria ser especial para os dois. Dia dos namorados. Acabei de falar. A gente brigou esse dia não, né? A gente abriu a vida, acordou de ressaca e você não acordou de bota. É, só que não brigou não. Esse dia não. Só que em viagem já ficou mal humorada, né? Provocaram ciúmes de propósito? Já. De propósito? Conte. Como? Conte uma situação para a gente rir. Fala aí as coisas que eu faço. Eu tenho ciúmes até do povo da rua. Que povo, Fran? Tipo, passa, tá andando no shopping assim. Se eu passar, olhar por uma loja. Tô olhando na aviatória. Fala, nossa, eu tava olhando pra aquela mulher que tava de saia. Migazão. Migazão. Ai, eu tô do lado da Fran. Não, é porque assim, ó... Ai, se eu tô passando aqui, ó. Não, gente, o ciúmes existe a Fran. Fiquei quieta. 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 Legenda Adriana Zanotto